...os jornais de oposição. Então, ele ataca os jornais, ele ao mesmo tempo investe em jornais que são jornais leais ao governo, que corroboram a propaganda política do governo, e investe também, como eu disse, fortemente nas instâncias educacionais, especialmente nos livros escolares. Então, eu também, uma vez, fiz um artigo sobre as cartilhas escolares do peronismo, uma coisa, enfim, quase que cômica, o nível de clareza, de limpidez com que essa propaganda era feita. Então, por exemplo, os dizeres para uma criança que estava aprendendo a ler, mamãe me ama, evita também. Tudo nessa toada, exatamente tudo nessa toada. E sempre gravuras, ilustrações, evita, evita protegendo, evita maternal, evita bonita, glamurosa. Então, as cartilhas escolares, que foram um material em cheio do peronismo, e o Monteiro Lobato, sempre acabo falando dele um pouquinho, o Monteiro Lobato, que foi preso pelo Estado Novo aqui, justamente pela questão da nacionalização do petróleo. E, depois de solto, quis sair do Brasil e foi morar em Buenos Aires, em 1946, justamente de 1945 para 1946, o Lobato escreveu um livro chamado A Nova Argentina, que era um verdadeiro panfleto de exaltação do projeto peronista. Um verdadeiro manual de formação de jovens peronistas. Esse livro, A Nova Argentina, também era pensado como um livro escolar. E a estrutura dele, eu tive um aluno de iniciação científica que fez um trabalho sobre isso, a estrutura desse livro era de um pai e seus dois filhos, e o diálogo entre o pai e os dois filhos. E as crianças revelavam ao pai a beleza do peronismo. O pai resistia, o pai se confiava, o pai sempre punha problema. E as crianças iam conseguindo o conflito de que o peronismo era uma coisa extraordinária. E, através disso, então, o Lobato vai escrevendo todas as qualidades do peronismo. Dizem os estudiosos de Lobato que ele, na verdade, queria que o livro implacasse nas escolas para ele vender bastante. Então, a saudade é o peronismo, aquilo traduzido. A saudade é o da bio, o pai também punho. Deixem os acredito em cima,